Bem-vindos ao canal Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje atendendo a muitos pedidos no canal aí há muito tempo, eu venho explicar para vocês como que eu preparo essa terra maravilhosa e super poderosa que vocês veem o resultado aí no canal há bastante tempo aí quem nunca viu, quem nunca acompanhou o canal, pode aí dar uma olhada nos históricos de vídeos do canal aí para saber como que eu faço para ter essa produção tão maravilhosa nas plantinhas que eu tenho aqui em casa, tanto frutíferas em vasos aí, como vocês podem ver como aqui nas hortas também eu não sei se já aconteceu isso com vocês aí, mas vocês plantarem alguma coisa seja relacionada à horta, seja frutífera aí e você tem me questionado aí, não Márcio, por que o seu cresce, o seu floresce, o seu produz e o meu não produz, hoje você vai ficar sabendo tudo isso aqui no vídeo então deixe nos comentários aí, se você é um desses, porque esse vídeo é para você se você tem dúvida aí, o que você pode fazer para a sua terra ser bem produtiva para as suas plantinhas começarem a se desenvolver então você vai saber por que elas não se desenvolvem e o que você pode fazer para elas se desenvolverem e ir muito mais rápido, tá? e com qualidade a partir de agora, beleza pessoal? então quem não é inscrito aí, se inscreva para dar uma força no canal não esqueça de deixar nos comentários as dúvidas aí e bora lá começar aí a explicação para vocês vamos lá pessoal, essa terra aqui é um pacote de terra que eu comprei aqui perto de casa é interessante, né? Márcio, você compra a terra eu compro pessoal, como eu não tenho nada de terra aqui no lote onde eu moro que é na cidade, centro de Belo Horizonte aqui então tem que comprar num horto aqui perto eu paguei nesse saco aqui de 20kg em torno de 12 reais essa terra aqui pessoal, é uma terra super rica eles chamam lá, que eles vendem lá, é terra de barranco com esterco curtido o esterco pessoal, aí já a primeira coisa polêmica do vídeo o esterco, muita gente fala, ah não, o esterco é muito bom porque tem vários nutrientes para sua planta e tudo mais ele tem, porém, em concentrações baixíssimas ah Márcio, então eu não devo colocar o esterco curtido na terra para preparação das minhas plantas? eu não falei isso, eu falei que tem concentração baixa só que ele tem esses nutrientes, só que ele tem outros fatores que são fundamentais e essenciais para você produzir plantas de qualidade que eu vou explicar para vocês beleza? aqui eu tenho aqui o substrato que você pode comprar ou você pode fazer também esse aqui é um da Forte é bem comum, mas não tem problema de marca você pode comprar outra marca ele ajuda a aerar o solo beleza? e condicionar o solo eu tenho aqui, pessoal, areia mas não é qualquer areia não ok? muita gente fala aí para você ah não, coloque areia de construção não é qualquer areia a melhor areia para você colocar é areia grossa ok? você poderia também colocar ver com miculito eu vou explicar a função de cada um deles na mistura aqui ao ponto que eu for acrescentando ok? então vamos lá vou começar vou começar a explicar a respeito da areia que agora eu vou colocar aqui de uma vez eu vou colocar na mistura, pessoal uma parte de areia então vocês podem fazer aí de acordo com a necessidade de vocês que eu estou fazendo só uma demonstração por isso que eu estou fazendo uma quantidade bem pequena mesmo vou colocar uma parte de areia um recipiente qualquer que eu estou usando para reaproveitar esse aqui essa tampa de bolo aqui mas poderia usar qualquer outro tipo de recipiente aí beleza? areia, pessoal, ela é muito importante para a não compactação do solo e a eração do solo então ela permite que as raízes da planta se desenvolvam bem e consigam atingir todas as extremidades do seu vaso aí beleza? então basicamente a principal função da areia é essa de deixar o solo poroso e permeável para a penetração das raízes agora a parte que eu falei para vocês aí que é polêmica que é a terra com esterco mas você me disse que o esterco ele não tem muitos nutrientes então por que você falou que ele é tão importante aí para colocar na sua plantinha na sua terra da sua plantinha aí para ela poder produzir pessoal, o sensacional do esterco é a questão biológica do esterco como ele não tem tantos nutrientes assim ele tem todos os nutrientes mas a concentração desses nutrientes eu coloquei duas partes aqui na verdade eu vou usar três partes ele tem essa ação microbiológica muito forte microbiológica muito forte que ele ajuda na decomposição na aeração do solo também junto com a areia ele não deixa o seu solo ficar aquele solo compactado então isso é muito importante para a qualidade do desenvolvimento da sua planta aí ok? e pessoal se você já começou plantando numa areia numa terra que não seja fértil você já começou errado infelizmente então você tem que rever os seus conceitos a primeira coisa que você tem que fazer é plantar suas plantas em terra de qualidade e tem uma outra função do esterco que eu vou comentar para vocês no último componente que eu vou colocar aqui que é sensacional e agora eu vou colocar uma parte de substrato o substrato ele é muito interessante para condicionamento do solo e vai ajudar também na aeração a aeração também esse substrato aqui pessoal esse aqui exatamente ele foi feito com restos de eucalipto ok? mas aí você pode comprar outro de outro tipo não tem problema não agora eu vou usar a última parte da mistura aqui eu esqueci de colocar no início aí esse aqui esse composto chama forte frutas por que que ele é tão interessante vou colocar bem pouquinho mesmo tá pessoal por que que ele é tão interessante para você colocar na sua planta ele já vai vir aí para você com micro e macro nutrientes então ele vai vir aí para você com cálcio com boro com manganês com fósforo com potássio com cobre mobilênio enxofre ferro zinco então ele é um adubo completo ele é muito melhor do que um NPK ele é mais completo do que um NPK na verdade porque ele tem micro e macro nutrientes qual que é a relação dele pessoal com o esterco curtido como eu falei para vocês estou misturando aqui pessoal é bem pouquinho mesmo só uma salpicada para essa quantidade que eu estou colocando aqui lógico né mas na embalagem dele ele fará as medidas de acordo com a quantidade de terra que você for utilizar ok e ele pode ser usado tanto para plantas em vaso como para você plantar aí também pessoal no seu jardim plantas na terra também o esterco curtido junto com esses adubos com esses adubos mais concentrados ele ajuda na degradação na velocidade de degradação e absorção desses componentes pela sua planta então pessoal você vai ter aí uma terra de excelente qualidade e eu até coloco um desafio para vocês aqui no vídeo que é o seguinte se vocês fizerem a mistura que eu passei aqui para vocês e não tiverem uma surpresa maravilhosa para as plantas começarem a florescer muito mais rápido a sua planta começar a produzir mais rápido se desenvolver muito mais comentem no canal aí vou colocar aqui essa mistura aqui no meu pezinho que eu já mostrei para vocês aí de tomate pezinho de tomate aqui vou colocar no que está com menos terra aqui essa terra aqui na verdade ela é quase como um adubo mesmo tão forte que ela é essa aqui vai dar uma bombada nas suas plantas você vai ter uma qualidade aí de colheita muito maior de floração muito maior beleza pessoal até colocar nas outras aqui porque essa terra aqui é muito forte muito boa para morangos também é excelente tá então é isso aí pessoal fica a dica para vocês fica o desafio para vocês aí se ficou alguma dúvida não deixe de deixar nos comentários beleza aquele abraço bom final de semana até mais tchau tchau